Olá pessoal, estou eu aqui de novo, hoje atendendo um vídeo que me foi feito para cantar a música Pescador e Catireiro. Então eu queria aqui primeiramente agradecer a cada uma das pessoas que tem participado, comentando, compartilhando, deixando like lá no canal, que tem nos fortalecido muito. Então meu muito obrigado de coração a cada um de vocês que já estão inscritos no canal Zé Focada, Boa Senhora e João. Quero pedir também para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não está inscrito, se inscreva e venha conhecer os nossos conteúdos. Lembrando que tudo aqui é muito simples, mas é feito de coração para cada um de vocês que estão assistindo. Um grande abraço, valeu e vem com a gente, se inscreva no canal. Comprei uma mataviria no coronel Bento Lira. Fiz um rancho de barrotes, amarrei com cipó cambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar trair. Eu não me incomodo com o sistema do caipira, no lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fiz de paineira, flarejão de guaiovira. A boita pesa uma rouba, dois remos de sucupira. Se eu jogo a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivara é bicho ariscoando, cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha. Eu sou grande pescador, também gosto de um cadilha. Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se arretira. Bato palma e bato pé, até as moças suspiram. Muita gente não conhece o cantar do corruíra. Nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando aqui na cidade, não se come cambuquira. E é por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Um, três. Amém. 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 Amém.